E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Essência X, meu nome é Luiz Henrique Bom galera, eu estou aqui no jogo Dragon Ball Legends Galera, seguinte, eu vim fazer um tutorial aqui, mas na verdade eu também vou tirar essa dúvida agora Esse objetivo secundário aqui, além de força de ataque Acredito galera que eu tenha primeiro que dar o primeiro ataque e mais nada, beleza? Para concluir esse objetivo, vamos conferir agora na prática, beleza? Opa, vou ter que gastar aqui meus diamantes Nossa, 40 velho Ele vai subindo galera, começa com 10, depois 20, depois 30, depois 40 diamantes Eu não sabia Bom, beleza, deixa eu ver o personagem 1 Ah, vou usar esse, eu não sei o nome desse Super Saiyan E beleza, vamos lá Tá difícil de aumentar o level desse Super Saiyan Os outros personagens aumentam rapidão e dele demora Difícil o negócio Bom, então vamos ver se eu preciso apenas dar o primeiro ataque Land Deports Attaque Eu vi lá o significado de Land E fica escrito Terra Tá escrito Terra lá Bom, deu o primeiro ataque, deixa eu ver Primeiro ataque, fomeu Bom, deixa que vai dar forte aí Ó, infeliz, apelando Tá preso Vai ficar assim não, viu Ó, ele é apelando mesmo Ó, ele é apelando mesmo Ó, ele é apelando mesmo Opa, o que você quer fazer? Vamos ver então galera, se deu certo É isso mesmo galera, learn the first attack, é só você dar o primeiro ataque e pronto que você vai concluir esse objetivo, beleza? Bom galera, se eu te ajudei me ajuda também, beleza? Não esquece de me ajudar também Se inscreve aí no canal, dá um like, beleza? E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que se eu puder te ajudar, terei prazer em ajudá-lo, beleza? Até a próxima galera, fui, valeu!